Super é o capítulo final da primeira era de Jão, o projeto que começou lá em 2018 com lobos e desenvolveu-se com anti-herói e pirata nos anos seguintes. Chega ao fim com a sua quarta e última parte, repetindo temas já abordados em seus trabalhos anteriores e ressignificando outros. Jão diz que esse álbum é a explosão de quem ele se tornou e que iria enfim incendiar, mas parece que Super não é pra tanto. Quando Jão diz que Super iria incendiar, não somente para criar uma expectativa sobre o álbum, já que em uma entrevista antes do lançamento, ele revelou que cada um dos seus quatro álbuns representa um dos quatro elementos da natureza. Lobos representa a terra, anti-herói o ar, pirata seria a água e enfim o fogo em Super. Colocando fim a esse projeto, Super deveria ser tudo que o fogo representa, como calor, aconchego e principalmente intensidade. E sim, Jão consegue trazer o caloroso e aconchegante nas faixas que falam de amor e retratam a nostalgia da juventude e de sua terra natal. Mas quanto a parte da intensidade, ele realmente ficou devendo bastante, viu? Talvez as duas faixas que cheguem lá são justamente as que estão em extremos diferentes. Júlio, que traz consigo o pesar e o luto depois de um relacionamento conturbado. E Eu Posso Ser Como Você, que relata Jão se vingando de quem o fez mal. E a música que melhor mistura tudo isso que deveria ser passado no álbum é Sinais. Nela, Jão brinca com analogias e simbolismos para falar de sexo de um jeito bem menos explícito. Ao mesmo tempo que dar um ar amável e nostálgico para o que está sendo narrado, graças ao ritmo. As outras faixas não se aprofundam na intensidade do fogo e se parecem muito mais com cintelhas fracas. Jão não fugiu da sua zona de conforto musical e fez mais um trabalho bem parecido com todos os seus outros. Uma frase que é reforçada em várias músicas é a de que... E no final, na faixa que dá nome ao álbum, Jão diz que... E isso resume bem o que Super é. Sim, muito sentimental. E podemos ver as emoções do artista ali. Mas talvez Jão tenha falhado em nos passar o incêndio que prometeu. Algumas músicas até chegam lá, mas a maioria das 14 faixas são apenas repetições de temas que ele já abordou em outras obras. E com uma musicalidade que não foge do que já esperado dele. Super não é o melhor trabalho de Jão, mas tem seus momentos bons, viu? Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o álbum. Não esquece de deixar o like e se inscreva no canal. Até o próximo Vale Night! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho